Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar como adicionar novos monstros no Season 4, Season 6 e Season 8 do Lois emulador, beleza? E configurar o drop desse monstro também, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, fazer o download da skin do monstro que vocês querem. Eu vou adicionar o baú do tesouro, tá aí no canal também se alguém quiser ver como é, enfim. Então vamos lá, primeiro passo. Vai no seu no server, data, monster, monster, abre ele, vai na última linha. Eu já adicionei dois monstros novos, então eu vou copiar o último, contra C, contra V, aumenta um número da index e bota aqui o nome do monstro, baú do tesouro, beleza, tá? Mostra 702, arquivo, salva. Ah, no meu aqui tá 600, bota 601. Copia o último e aumenta um. Ah, não quero aumentar um, quero botar mil, por exemplo. Bota mil aqui, não tem problema. Só não pode ter nenhum repetido aqui, o último sempre o maior, beleza? Configurar vida, dano, essas coisas aí, fica pra um outro vídeo se alguém pedir, beleza? Então, monstro de 702. Arquivo, salva, vou minimizar aqui e depois vou precisar pra explicar melhor outras coisas. Ventus, mainfo, cadê custom monster? Cadê aqui, cegueta, beleza? Aqui, copia o último, cola. Aqui, muito importante, monstro da ID. 702, por que 702? Porque tá aqui, é o meu 702, beleza? Nome. Já vamos copiar aqui. Nome, beleza. Tipo, 1, porque ele é monster, beleza? Aqui não mexe, aqui não mexe. BMD. Aqui é o nome da BMD. Então, vamos lá copiar. Tesouro. Ctrl V. Aqui é o tamanho dele, aí depois vocês podem alterar, diminuir, aumentar, enfim, pra ver como fica melhor. Feito isso, arquivo, salvo. Tá? Salvou? Vamos gerar o novo my.prem. Copiar. Abre o lugar. A pasta do mu, cola. Substitui. Agora, temos que colocar a skin na pasta data, custom, monster. Copia. Meniniza. Vai na pasta do jogo de novo. Data, custom, monster. Cola. Beleza. Colou. Volta. Aqui não vai precisar mais. Pode fechar. Volta de novo. O monstro já tá adicionado, beleza galera? Agora nós vamos adicionar um drop pra esse monstro. Tá? Então, eu vou vir aqui no item 20. Vou na última coluna dele. Vou copiar o último. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V de novo. 119. Beleza? Vamos subir, vamos ver. Item 10, item 10, item 11, monster class. Muito importante. Ele é o número 702. Vamos lá. Lembrando. O meu é o 702. O seu pode ser diferente. Ok? Meniniza. Galeta aqui pra deixar bonitinho. Especial ao aluno. Não tem. A gente bota. Beleza. Beleza? Custom name. Baú. Certo? Vem aqui. Salvo. Meniniza. Vai na pasta item event bang. Desce tudo. 119. Vamos lá. Cadê? E... Opa. Aqui. Volta de novo. Item event bang. Tá vendo que lá já teve 119, né? Então, vamos mostrar aqui de novo. Item event bang. Desce tudo. 119 já tem. Ou seja, vamos botar 120. Aqui. Salva. Vai aqui na pasta. Copia. Um aqui. Cola. Aperta F2. Que é pra renomear. Tá, galera? F2, pra quem não sabe, é pra renomear. Apaga tudo. Digita baú. Ah, ou baú da loteria. Ou baú, enfim. Digita o nome do monstro que vocês quiserem aí. Que deve ficar mais organizado pra depois vocês editar o drop. Entra. Aqui. Baú. Aqui vai dropar esses itens 12, 15, é joia, se não me engano, 14. Enfim. É só pra explicar pra vocês. Depois vocês vão entender. Vão vir aqui. Vão alterar. E vão fazer o que vocês acharem melhor aqui, beleza? Botar o drop que vocês quiserem. Pode botar o código da box pra dropar. Pode fazer o que vocês quiserem, beleza? Então vem, salva. Beleza. Feito isso. Vamos abrir o servidor pra testar. Abriu, beleza. Vamos pro jogo. Seja, abre o código. Esse aqui não é a gente. Tem que ser esse. Não é assim. Pedece. Aí. Tá. Agora, barra, spot, 702. Tá aí ele, ó. Tá. Eu botei o dano dele forte mesmo. Tá. Vamos matar ele. Vai ter que dropar alguma coisa daquela... Daquela joia. Tá aí, ó. Dropou. Desce. Itens. Vamos ver lá. O item pode. Vamos botar só um. Só pra ter certeza que tá funcionando. Tá. Matou todo mundo. Vamos pra... Vamos ver. Vai, vamos pra arena, vai. Chegando em areia, né? Vamos lá. Barra, spot, 702. Tá ali ele. Tem que dar um spotzinho de vida que você não anima também, tá? Eu configurei ele assim. Ah, Bruno. O que que deu? Tu configurou um lá no event bang, mas não caiu só um item. Beleza. Eu salvei? Salvei. Mas eu não dei reload no game server. Item event bang. Beleza? Volta lá. Vai um pouco mais pro lado pra não dizer... Esse é que caiu junto. Cria outro. Apareceu ele aí? Vamos matar. Desgraçado. Pronto. Caiu um item. Vou pegar esse um item e vou fazer mais um aí. Aí o mais um item, beleza? Que é o que tá configurado... Aqui. Três devem ser esses aqui, ó. Tá? Aqui assim aí que é joia, joia, joia e joia. Tá? Beleza, galera? Espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida é só postar nos comentários que eu vou ajudar, tá? Beleza? E é isso aí, galera. Grande abraço. Até a próxima.